A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho uma balança analítica Pelo de aproximadamente 10 gramas, 9 vírgulas no Clagnestin E agora o peso de inerção de férias. Cerca de 60 gramas. Veja, um é 30 vezes mais pesado que eu vou gravar no convívio. Experimente cada vez em um tempo inquieto. Experimente a gente querer para provar que a lei de galilão é um corpo de diferente mata e ferrão. A lei de galilão consiste entre dois cortes de mata diferentes formados ao mesmo tempo ao mesmo tempo, e eles chegam ao mesmo tempo no chão, independente da mata. E aqui nós estamos dando peso de 70 gramas, de peso, peso de madeira e pontos de papel de galilão, que pesa 30 gramas. Ou seja, mais três vezes mais pesado. Eu vou fazer supermercado aqui, e prestar uma reforma com essa resistência de queda de galilão. para que a lei de galilão e a lei de galilão. A lei de galilão. A lei de galilão. A lei de galilão. de o o o e e e e E aí . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL